E a manhã de hoje foi de testes no estádio Beira Rio. Os atletas que não estiveram em campo contra o Caxias realizaram um jogo treino, mas ainda não foi dessa vez que Guerreiro fez sua participação na equipe. Terça-feira com chuva de gols no CT Parque Gigante. O Inter enfrentou o time do Sindicato dos Atletas em jogo treino. A ideia era utilizar o momento como primeiro teste para Paolo Guerreiro. Mas a comissão técnica colorada preferiu preservar o atacante um pouco mais. Em campo, sem dificuldades para o time de Odair Helman, que bateu o Sindicato por 9 a 1. Acredito que é consequência do dia a dia, dos nossos treinos, da nossa dedicação, do nosso suor, que vamos trazer coisas boas em 2019. A estreia do jovem Nonato foi um dos destaques da vitória do Inter contra o Caxias. Elogiado por Odair e pelos colegas, o jovem de 20 anos contou como foi viver o sonho de estrear entre os titulares no Beira Rio. Confesso, cheguei em casa, não consegui dormir tão cedo não. Dormi por umas duas horas assim só, não conseguia mais dormir. Foi uma emoção muito grande, eu não tenho nem como descrever assim em palavras. Mas, como eu disse, espero que seja o começo de uma caminhada bem vitoriosa aqui pelo Inter. O Inter retorna aos treinos amanhã pelo turno da manhã. Para o próximo confronto, Odair não terá Edenilson e ainda não sabe se Nico Lopes estará à disposição. Amanhã, o atacante será julgado pelo TJD sobre os incidentes da partida contra o Juventude. Música 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 Música